E agora chegou a hora de você rir muito. É, o Destaque Esportivo está na área. E você já conhece esse quadro. A cada semana que passa, o meu diretor Adilson Caetano me lança um desafio. Eu vou conhecer o novo esporte. E dessa vez, eu fui no Vitória Futebol Clube jogar com um time de profissionais. Conhecer também um pouco mais da rotina dos jogadores e também a campanha que eles estão para o Capixabon 2012. Confere agora a entrevista com os jogadores, com os treinadores e também com o diretor de marketing do Vitória. Hoje o Destaque Esportivo veio falar sabe com quem? Com o time do Vitória. Mas se você pensa que futebol é só no campo, está muito enganado. Tem muita ralação e preparação física antes dos treinos e antes dos jogos. Vou conversar agora com o preparador físico do time do Vitória, que é o Wagner Nascimento. E vai falar para a gente qual que é a grande importância desse treino físico para os atletas. É, claro, Rana. Assim, como vocês estão acompanhando, vocês estão vendo que os atletas aqui fazem uma preparação durante a semana. E é importante esse trabalho porque a gente faz uma prevenção da musculatura para evitar futuras lesões, uma preparação para que os atletas tenham maior força durante a competição. E, acima de tudo, eles possam estar sempre com o corpo numa condição física onde possa desempenhar bem a função exigida pelo treinador nos jogos. Mas agora fala para a gente, você pega pesado com jogadores ou pega leve? Qual que é a rotina de trabalho e a rotina de treino aqui na academia? Não, assim, a rotina de treino vai depender muito em função dos jogos. Então, pós-jogos, a gente sempre faz um trabalho de recuperação, onde a gente os traz para a academia para que eles possam fazer esse trabalho. E durante a semana onde não tem jogos, a gente pega um pouquinho mais pesado para que eles possam ter o desenvolvimento muscular e, assim, adquirir mais força para poder, na competição, sobressair. Esse é o coleiro do Vitória, Marcelo Marinho, está aqui também se preparando, está treinando. Você gosta dessa parte da academia? Meu, vou te ser sincero, não gosto muito não, mas é necessário, né? Porque a decorrência dos jogos, a sequência é meio pesada, meio cansativa e é um trabalho necessário, né? Até mesmo para manter a forma e manter as atuações no decorrer dos jogos. Falando agora um pouquinho da vida de goleiro, qual que é o maior desafio de ser o goleiro do time? A goleira, todo mundo fala que não é posição, é profissão, né? Porque é uma posição muito ingrata, né? Num jogo você pode ser a sensação do jogo e no mesmo jogo você pode ser o vilão. Então, requer muita atenção, né? Muita concentração. Agora sim começa o destaque esportivo do jeito que você gosta, cheio de desafios. Já estou com a camisa, sou a nova contratada do Vitória Futebol Clube. O treinador já está ali, passando as primeiras coisas para os jogadores. E eu vou correr porque, afinal, tem o treino inteiro pela frente e você é o meu convidado especial para conferir tudo. Pois é, gente. Vocês puderam conferir nesse treino que, definitivamente, futebol não é minha praia. Parabéns para quem sabe, parabéns para quem entende. Mas agora vamos falar de um assunto que eu entendo um pouco, que é marketing. Vou conversar agora com o Alexandre Salgado. Ele, que é diretor de marketing do Vitória, vai falar qual que está sendo a campanha do futebol para esse ano. Bem, depois que eu vi aqui, eu acho que estou incluindo no projeto contratar você, né? Acho que você não ia se dar muito bem, não. Mas esse ano é um ano especial para a gente, né? Um ano de centenário de Vitória. Vitória é o primeiro clube profissional a publicar essa marca de 100 anos. E vamos proporcionar um ano de festa, né? Já semana que vem já vamos estar lançando a nossa equipe de futsal, já com apoio de uma empresa privada. Primeira festa. Dia 17 tem um jogo aqui no estágio. Vamos fazer um esquento aqui fora do estágio também, com as coisas que são o pega no samba. Vamos fazer uma grande festa. A expectativa é de reunir pelo menos 500 pessoas nesse movimento. Ou seja, a gente vai fazer várias ações para comemorar essa data até chegar o dia 1º de outubro, que é o dia do aniversário do futebol. Salgado, você me fez um convite antes da gente gravar. O destaque esportivo com certeza vai estar. Mas explica para a galera que está em casa saber o que o Vitória está planejando, além do futebol tradicional. Bem, já semana que vem nós vamos lançar a nossa equipe de futsal. E nós estamos preparando algo também extremamente inovador. Nós estamos contratando os oito melhores jogadores de futebol. Como eu sei que você joga futebol, você já está convidado para participar com a gente, treinamento, vai ser lá no Posto 9, na Praia da Costa. Nós vamos estar reunindo todos os jogadores. Vamos convidar alguns jogadores profissionais para estar fazendo um evento lá, para o lançamento do primeiro time de futebol aqui no Espírito Santo. E com certeza o destaque esportivo vai estar cobrindo. A FNAL é um programa cheio de desafios, onde eu vou passar a minha percepção do esporte para você. E você que gosta de futebol, continue assistindo. É muito bom. Esses meninos mandam muito bem, mas definitivamente é para poucos. Eu não sei jogar nada. É gente, vocês viram que eu não levo jeito nenhum para bola. De seis tentativas que o goleiro me deu, eu acertei a última, assim porque ele se jogou para um lado e eu chutei a bola para o outro. Assim, acho que qualquer um também faria o gol. E eu consegui perder as cinco primeiras. Mas está de parabéns todos os meninos. O futebol também, Capixaba, está de parabéns. E o Alexandre Salgado, pela campanha e por levantar a bandeira do marketing esportivo aqui no nosso estado. E o Alexandre Salgado, pela campanha e por levantar a bandeira do marketing esportivo aqui no nosso estado.